Goiânia 18 horas em ponto, goianienses, goianos e brasileiros, depois de um domingo hoje 11 de junho de 2017, onde começamos 7 e 57 da manhã, vários flagrantes de emergência, aqui estamos agora nas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial para mais de 42 milhões de alcances, acessos e seguidores para um balanço do dia. Vamos primeiro às questões políticas e sociais. No Instagram Cajuru Verdade, a principal notícia de hoje foi de que o estado de Goiás tem a maior taxa de desemprego em três anos e aqui fala em 12, 13%. Convenhamos, essa notícia não procede. O desemprego em Goiás, aqui em Goiânia, em nossa capital, é muito maior nos últimos dias, atualmente e desde o início desta crise econômica no Brasil. E a gente, próximo à Praça Cívica, aqui em Goiânia, neste final de dia e de trabalho, como sempre faço todo domingo, a gente sabe que é uma mentira a propaganda Goiás na frente, que Goiás é o primeiro estado do Brasil a sair da crise. Como saiu da crise? Vocês sabem, Goiás e nenhum outro estado brasileiro. Ninguém saiu da crise. Crise que pode aumentar e muito daqui para frente, em função do que aconteceu na última sexta-feira e que revoltou toda a sociedade brasileira no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, com o vexame deste bandalho ministro Gilmar Mendes, no placar de 4 a 3, contra a cassação do atual presidente da República, Michel Temer. Ainda no Twitter, arroba Real Cajuru, as principais notícias deste domingo foram através de fotos e fatos. Vejam aí. Por exemplo, Michel Temer e Marconi Perillo. Michel Temer e Gilmar Mendes. Michel Temer com o deputado federal goiano Alexandre Baldi, que é empresário favorável às reformas trabalhista e previdenciária. Em foto com o presidente da República e a primeira dama, ele que na sexta-feira à noite fez uma festa em sua casa, o deputado goiano Genro, do mega empresário goiano, mega empresário goiano Marcélio Limílio, ele, Alexandre Baldi. Aí está a foto. Na casa dele, uma festa para comemorar a absolvição do presidente Michel Temer e nesta festa presente o governador de Goiás, Marconi Perillo. Próximos às festas juninas, no mês de junho, tem tudo a ver, não? Aquela palavrinha mágica de festa junina. Outras notícias políticas neste último boletim de transmissão das emergências Cajuru ao vivo aos domingos. Atenção! O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a partir de amanhã, entregará ao Supremo Tribunal Federal denúncias gravíssimas em delação feita pelo prisioneiro doleiro Lúcio Funaro, dando conta de que o presidente Michel Temer tem conta bancária no exterior. E ainda mais, antes de mais fatos, ainda no Twitter, arroba Real Cajuru, notícia do jornal O Globo, em conversas preliminares com procuradores, Lúcio Funaro, este doleiro preso, que fez delação na Procuradoria-Geral da República, prometeu revelar uma conta no exterior de Michel Temer. Trago esta informação, que apenas ratifica a notícia publicada por mim no Twitter, arroba Real Cajuru, e também publicada na edição de hoje do jornal O Globo. Mais fatos! Michel Temer já articula votos para barrar investigação no Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, vai dar aval completo ao ministro Edson Fachin, para que o mesmo não deixe de continuar investigando as denúncias e os escândalos envolvendo o presidente da República, Michel Temer. Por fim, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nesta semana, apresenta detalhes sobre o deputado Rodrigo Loures. Na verdade, o presidente da República, Michel Temer, está cada vez mais na mira da justiça. A Procuradoria-Geral da República, conforme informei, usará uma gravação do deputado Rodrigo Loures para ligar o presidente Temer àquela mala vista pelo Brasil inteiro com meio milhão de reais em denúncia. Vamos aguardar por essa semana novamente tensa em Brasília. O jornal Folha de São Paulo de hoje informa Em denúncia, Janot vai ligar Temer à mala de 500 mil entregue ao deputado Loures. Ainda sobre esta informação, na denúncia que prepara contra Michel Temer, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai ligar o presidente ao recebimento da mala de 500 mil reais pelo ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, PMDB do Paraná, preso desde o último dia 3. No entendimento de investigadores, segundo o jornal Folha de São Paulo apurou, o conjunto de provas reunidas sobre a propina, a propina acertada com a JBS, só faz sentido se forem considerados a influência e o poder do presidente Michel Temer. Enquanto isso, aqui em Goiânia, próximos da Praça Cívica, além dos vários problemas, do governador Marconi Perillo, que começará a ser investigado pelo Ministério Público Federal, em função de escândalos no caso Decantação e Saniago, casos que estão de volta, no Paço Municipal, onde está o prefeito Iris Rezende, se espera para amanhã cedo, às 8 da manhã, na Câmara, quando de outra reunião da CDTC Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, pela palavra dada ao prefeito, aos 35 parlamentares da Câmara e à sociedade goianiense, de que ele vai sancionar o meu projeto de lei em que municipaliza a tarifa do transporte coletivo, em Goiânia, para o goianiense, que anda menos de ônibus e paga mais, e por consequência, em toda a região metropolitana de Goiânia. E amanhã, duas e meia da tarde, na Câmara, segue a CPI das Contas Públicas de Iris Rezende e Paulo Garcia, que muitos vereadores queriam parar, suspender por 21 dias. Não permiti, apresentei provas e amanhã continua. Agradecidíssimo Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico, neste domingo, 11 de junho de 2017, em trabalho que começou às 7h57 da manhã e termina agora quase 6h15. Agradecidíssimo Jorge Cajuru,